E aí, meu povo, para a alegria de uns e tristeza de outros, voltei com o Maju Responde. Hoje o Maju Responde vai ser sobre um tema que vocês me pedem muito e que, inclusive, já tem vídeo aqui no canal, só que hoje vai ser de uma forma mais descontraída porque eu vou responder as dúvidas de vocês. Ai, que sede. Bebam água. Hoje eu vou responder as dúvidas de vocês sobre pílula do dia seguinte. Então aqui tem várias dúvidas que são extremamente recorrentes, já separei aqui. Meu espelhinho lindo maravilhoso já está aqui porque eu vou me maquiar para gravar algumas coisas para o curso Tocofobia, porque a terceira turma abre agora dia 5 de setembro. E aí, antes, eu vou passar um creme hidratante que foi o meu Dermato, que me recomendou esse, porque, para quem não sabe, eu estou tomando medicamento para acne e isso deixa a minha pele realmente muito seca. E para pegar maquiagem, principalmente, fica péssimo, gente. Fica muito carfelado. Então eu passo aqui o creme. É bem pouquinho mesmo, porque senão fica um negócio que só... Por Deus. Então eu vou passando aqui em toda a minha pele. Esse creme eu não vou ficar fazendo publi de graça, entendeu? Mas foi o meu Dermato que me recomendou. E aí, como eu confio nele de olhos fechados, eu passo ele em todo o rosto. Isso é só para o rosto mesmo. Está vermelho não por causa do creme, tá, gente? Mas é porque a minha pele está bem sensível. Ai. Então vamos lá. Primeiro eu vou separar aqui as coisas que eu vou usar, como sempre. Sempre a mesma coisa, tá? Eu vou fazer uma maquiagem bem simplesinha. Meus dois rímels favoritos, que vocês sempre perguntam, ó, da Tracta. Vocês sempre perguntam esse rímel e eu sempre falo, vocês nunca perguntam. Então, rímel coletivo. Cadê, gente? Blush. Escovinha para pentear a sobranteira. Pentear para o blush. E... E meu pó. Eu ainda não sei se eu vou fazer delineado ou não, porque pesa um pouco o rolê e aí, enfim, não sei. Então, acho que já dá para começar. Ah, e meu cabelo hoje eu fiz chapinha. Ao invés de fazer babyliss, estou curtindo. Estou achando que combina com a minha vibe e é isso. Vou começar com uma pergunta que é bem comum, não só sobre pílula do dia seguinte, mas também sobre tudo que envolve gravidez. Que é, por que às vezes a pílula falha? Eu sempre falo para vocês, assim, nem tudo que falha a gente tem um mecanismo certinho do porquê falhou. Mas uma coisa que vocês precisam ter na cabeça de vocês sempre é que nada é 100% eficaz. Nem pílula do dia seguinte, nem anticoncepcional, nem DIU, nem nada. Então é muito importante que vocês percam um pouco dessa necessidade de controle. Porque se vocês forem parar para pensar, absolutamente tudo nessa vida tem alguma probabilidade de acontecer. Então, por exemplo, eu gosto de fazer analogias. Então, quando você sai na rua, existe uma chance de você, sei lá, ser atropelada? Existe. Mas você não vai deixar de sair na rua para sempre por conta de uma mínima chance, vai? Então, com isso é a mesma coisa. Agora, quando a gente está falando de pílula do dia seguinte, gente, é um método de emergência. Então, vocês têm que saber que não tem nem como garantir que ela vai funcionar, ainda mais sendo algo que é para ser usado quando você menos espera. Porque é uma emergência e espero eu que ninguém programa uma emergência, né? Então, saibam disso. Nada vai ser 100% eficaz. Absolutamente nada. Colocou na cabeça? Nada. Essa pergunta aqui é muito boa pelo motivo de... Ela é muito importante. Gente, é bom ter uma de reserva ou só comprar quando tiver um motivo real? Gente, vamos lá. Vamos aqui comigo. A pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência, certo? Você, como eu falei anteriormente, você não planeja emergências. Então, inclusive, nas recomendações do próprio fabricante e até do Ministério da Saúde, eles falam claramente que é uso inadequado da pílula do dia seguinte vocês usarem de forma premeditada. Ou seja, comprar para fazer estoque, comprar para usar mais tarde, usar a pílula de forma premeditada é uso incorreto. Porque ela foi feita justamente para ser usada em emergências. Então, entre você guardar uma pílula do dia seguinte, guarda a camisinha extra, entendeu? Usa outro método contraceptivo, faz, vê o seu período fértil antes de ter a relação, por exemplo. Então, sim, é melhor você guardar para situações de extrema emergência. Inclusive, agora entrou um minicurso, lá no Tocofobia entrou um minicurso, que é o bônus da terceira turma, que é só sobre contracepção de emergência. Quais opções existem, quando que usa, como que usa, enfim. Então, não é para ficar comprando pílula do dia seguinte de estoque. Ela é para ser usada em situações muito específicas. Outra pergunta que eu recebo muito, sangramento depois da pílula pode descartar a gravidez? E eu sempre falei para vocês que o normal é grávida não sangrar, certo? Porém, você ter um sangramento, por mais que o mais provável seja realmente você não ter engravidado, porque o normal é uma grávida não sangrar, você não tem como garantir isso com 100% de certeza. Então, para você realmente ter ali uma boa eficácia de confiança, só fazer um teste de gravidez, tá, gente? Então, não tem como vocês falarem assim, é certeza absoluta que eu não engravidei se eu sangrei depois de tomar a pílula? E eu vou te falar que não, porque não tem como ter essa certeza absoluta, absoluta. Claro, a gente precisa racionalizar o processo. Se você está sangrando horrores, parece que você está menstruando, e você tomou a pílula e não estava no seu período fértil, você junta as coisas. O que é mais provável nesse momento? Mas, se fosse comigo, eu faria sim um teste, porque a gente não tem como ter essa certeza absoluta que vocês querem ter, não. Outra pergunta muito boa, vocês estão te parabéns nas perguntas hoje. Por que quanto mais ela é usada, mais ela perde a eficácia? Essa frase sobre pílula do dia seguinte, na verdade, é uma falácia que ela é muito falada por aí, e que, na verdade, ela não condiz com a realidade. Não é que quanto mais você usa a pílula, mais ela tem probabilidade de falhar, porque ela não funciona. E sim, porque quanto mais você usa a pílula do dia seguinte, isso significa que você se expôs mais vezes a riscos de engravidar. Então, obviamente, quanto maior a exposição a um sexo desprotegido, quanto maior a sua exposição a coisas que geram ali uma emergência, maiores as suas chances de engravidar. Então, não é que quanto mais você usa ela, menos ela funciona. É que quanto mais você usa, é porque mais você está se expondo a situações de emergência. E quanto mais você se expõe a essas situações, maiores as suas chances de engravidar, claramente. Então, essa frase de que a pílula não funciona se usar mais de três vezes no ano, não é isso. Isso é uma recomendação do fabricante. Mas ela é uma recomendação do fabricante por quê? Porque aumenta a chance de efeitos colaterais, aumenta a chance de complicações, tudo isso. Pílula do dia seguinte, gente, é uma dosagem alta. É uma cartela que corresponde a uma dosagem bem alta de progesterona, que geralmente eu levo no registreiro. Então, não é para ficar usando porque, ah, acho que eu vou ter que usar. Então, não faz sentido. Mas não é que ela não funciona. É porque você está se expondo mais aos riscos. Então, obviamente, a chance de você engravidar vai ser maior. Outra pergunta que me fizeram aqui. Ela piora as próximas TPMs? A pílula do dia seguinte, para quem não sabe, ela tem principalmente três funções. Atrasar a sua ovulação, ou seja, pegar esse óvulo e deixar para outra data. Afinar o teu endométrio e engrossar o seu muco cervical. Essas são as funções dela. Quando você acaba atrasando a sua ovulação, obviamente o teu ciclo menstrual pode ficar bem desregulado. Tanto é que existem efeitos colaterais, que inclusive já tem num vídeo aqui, falando exatamente isso, que os principais efeitos colaterais da pílula são o quê? Cólicas inesperadas, sangramento de escape, ciclo menstrual irregular. Justamente porque isso vai mexer um pouquinho, não só com o ciclo de agora, mas até quatro, cinco, seis ciclos seguintes. Tem gente que fica muito tempo sentindo os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte. E por isso que é interessante vocês evitarem ao máximo de tomar. Mas ela não piora a sua TPM necessariamente. O que ela pode fazer é desregular o seu ciclo e isso pode ou não acabar interferindo na sua TPM. Lembrando que TPM, gente, é um conjunto de sintomas ali que vão circundar a sua menstruação. E isso pode variar de mês para mês. Você pode sentir mais intensamente num mês, menos intensamente no outro. Então nem tudo que você sente depois que você toma a pílula do dia seguinte é culpa da pílula do dia seguinte. Outra dúvida muito comum também. Se pode tomar a pílula do dia seguinte usando o anticoncepcional. Gente, eu sempre falo para vocês que não faz o menor sentido usar os dois juntos e eu vou te explicar exatamente por quê. Primeiro de tudo, uma coisa que vocês perguntam. Ah, acaba com a eficácia do anticoncepcional? Não é que acaba, não anula a sua eficácia do anticoncepcional ou do Dio que você está usando, do anel, enfim. Só que, entenda, qual que é a função primordial da pílula do dia seguinte? Eu não acabei de falar que ela é atrasar a sua ovulação. Ou seja, você transou hoje, então ela vai lá e atrasa a sua ovulação para o óvulo ficar longe de quando você teve uma relação sexual desprotegida. Só que, por exemplo, digamos que você usa anel, injeção, implanon, adesivo, anticoncepcional oral. Todos esses fazem o quê? Eles inibem a sua ovulação, correto? Então, você está tomando um negócio para não ter óvulo, ok? Só que aí você vai lá e usa uma pílula do dia seguinte, que tem uma dosagem enorme de hormônio, para atrasar a sua ovulação. Aí eu te pergunto, que ovulação? Porque se você usa todos esses métodos que eu citei, implanon, anel, adesivo, injeção ou pílula, você não tem óvulo, gente. Então, não faz sentido vocês pegarem e tomar um negócio que vai atrasar uma ovulação que não existe. Não tem para quê. Vocês precisam entender isso. Ah, mas eu estava fazendo relação de anticoncepcional e camisinha, a camisinha rompeu. Está aí a importância do anticoncepcional. Se você está usando um método de base, não tem para que usar a pílula do dia seguinte. Ou seja, você poderia, por exemplo, se preocupar com ISTs, ir no posto, ver o que você pode fazer em relação às doenças, mas em questão de gravidez, o anticoncepcional, a injeção, o anel, o adesivo, implanon, enfim, eles estão te protegendo no quesito gravidez justamente para isso. Outra coisa, se você usa dil de cobre, dil mirena, dil carlina, dil de cobre com prata, qualquer tipo de dil, beleza, você pode estar ovulando. Mas o dil te protege mesmo durante a ovulação. Então, entendam isso. Mesmo que você use dil e está usando ali o preservativo e o preservativo, por exemplo, rasgou, não tem para que tomar a pílula do dia seguinte. Vai desregular o teu ciclo à toa. 100% à toa. Então, vocês têm que aprender a racionalizar quando vocês realmente precisam usar a pílula do dia seguinte. Porque, se não, fica igual os relatos que eu recebo no meu direct, falando assim, Maju, eu já tomei três pílulas esse mês. O que eu faço agora? Porque teve outra emergência e agora realmente foi uma emergência e se eu tomar? E aí, fica mais sujeita a complicações, fica mais sujeita a efeitos colaterais duradouros. Isso tudo porque, às vezes, não guardou a pílula do dia seguinte para algo que ela realmente foi criada. Emergências. Então, vocês têm que parar de usar a pílula do dia seguinte como se fosse uma balinha. Porque não é. É um método de emergência que tem vários efeitos colaterais possíveis. Então, entendam. Você pode até usar. Não necessariamente isso vai acabar com toda a eficácia do seu anticoncepcional, porque vai ser uma descarga de progesterona bem alta. Mas isso pode, sim, desregular o teu sangramento. Isso pode, sim, desregular a sua menstruação, caso você ainda menstrua. Isso pode te deixar com efeitos colaterais importantíssimos, como dor de cabeça, dor abdominal, cólicas, sangramentos irregulares, como escapes, por exemplo. E isso pode durar um tempinho. Então, vocês têm que tomar cuidado com a forma como vocês tomam esse negócio e por que vocês estão tomando. Outra pergunta que aparece muito. Quanto tempo duram os efeitos colaterais? Ela pode influenciar aí quatro a seis ciclos menstruais até. Tem gente que sente por uns bons, bons meses os efeitos colaterais. E isso é só mais um motivo pra vocês começarem a racionalizar a tomada da pílula do dia seguinte, tá? O que que eu falo pra vocês? De acordo com o fabricante, a orientação é não usar mais que três vezes por ano. Eu disse por ano, porque tem gente usando isso a cada semestre. É por ano. Então, o próprio fabricante diz que não é interessante você usar mais três vezes por ano e que não é interessante usar de forma premeditada. Ou seja, ah, eu vou comprar uma pílula do dia seguinte aqui, porque eu vou fazer sem camisinha, e aí quando acabar a relação eu vou lá e tomo. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, ok? A pílula do dia seguinte é um método de emergência que falha sim. Então, eu vejo um bando de vídeos assim, ah, me falaram que com a pílula do dia seguinte não falha. Aí mostra o bebê. Quem é que tá falando isso pra vocês, gente? Quem é que tá falando pra vocês que pílula do dia seguinte, que é o método de emergência, não falha? Eu não sei quem tá falando isso pra vocês, mas se alguém falar pra vocês, vocês corrijam. E aí uma coisa que eu luto muito pra vocês entenderem é justamente isso. Por quê? Porque vocês já são, às vezes, muito preocupadas com o quesito gravidez. Aí vai lá, usa a pílula do dia seguinte. O que que a pílula do dia seguinte faz? Dá efeito colateral. Só que, só que, os efeitos colaterais são muito parecidos com o que vocês vão ver na internet como efeito colateral de uma gravidez no começo. Então, vocês vão pesquisar lá. Vocês tomaram a pílula do dia seguinte, aí deu em vocês. Enjoo, pode ser sintoma de gravidez. Cólica, pode ser sintoma de gravidez. Sangramento irregular, pode ser sintoma de gravidez. Principalmente quando é um escape muito insignificante, vocês juram que é anidação. Atraso menstrual, pode ser um efeito colateral e pode ser sinal de gravidez. Dor abdominal, a mesma coisa. Então, vocês entendem que os sintomas, eles se confundem muito. E aí, vocês ficam tudo doida atrás de mim, jurando que estão grávidas porque estão com efeito colateral da pílula. Aí, faz o teste de gravidez e não acredita no bendito do teste de gravidez. Porque já não bastasse o sofrimento. Aí, vocês ainda querem fazer o teste para não confiar no teste. Aí, o que que vocês fazem? Vai pesquisar os sintomas no Google. Ajuda em alguma coisa? Não, mas vocês continuam fazendo. Vou pausar aqui no esponho, calma. Ajuda em alguma coisa? Não ajuda. Vocês continuam fazendo? Com certeza. Todos os meses, todos os dias. Então, vocês precisam começar realmente a botar um pouco a mão na consciência na questão de tomar a pílula do dia seguinte, tá, galera? Porque não é normal ficar tomando pílula do dia seguinte todo mês, cinco vezes no ano. Para vocês terem noção, eu nunca usei pílula do dia seguinte e, muito provavelmente, nunca usarei. Então, tenham isso em mente. Então, vamos lá. Algumas coisas para vocês colocarem de uma vez na cabeça de vocês sobre pílula do dia seguinte. Primeira, sim, ela pode gerar efeitos colaterais que duram um bom tempo e alguns meses. Dentre esses efeitos colaterais, o que mais preocupa vocês é atraso menstrual, cólica, enjoo, dor de cabeça e sangramento irregular. Tanto para sangramento menstrual quanto para sangramento quando você usa algum método contraceptivo hormonal. Ou seja, o sangramento de privação, por exemplo. Sim, ela pode dar uns sangramentos meio esquisitos. E isso pode durar um tempo. Segundo, sim, pílula do dia seguinte falha, assim como o DIU falha, implanou falha. Então, não. Tomar pílula do dia seguinte não é uma garantia de que você não vai engravidar. Isso não existe. Terceiro, evitem de tomar pílula do dia seguinte em qualquer situação, porque quando vier realmente uma necessidade de tomar, vocês podem correr mais risco, tanto de complicações quanto de efeitos colaterais. Quarto, se você tem esse costume de tomar pílula do dia seguinte, procure para ontem um método contraceptivo. Preservativo, DIU, anticoncepcional, injeção, vai no posto, faz o que você quiser. Mas tenha um método contraceptivo de base. Quinto, e para terminar essa sequência, se você usa qualquer outro tipo de método contraceptivo de base, pílula, injeção, anel, adesivo, implanou, DIU, não precisa usar pílula do dia seguinte. Se o preservativo estourar, se o cara acabar deixando ir dentro, nada disso. O seu método de base, ele serve justamente para isso. E ficar tomando com outros métodos é uso inadequado, ok? Então, gente, com esse vídeo super leve, entendeu? Encerro aqui com vocês mais um Maju Responde. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre pílula do dia seguinte, é só deixar aqui nos comentários que a gente sempre responde vocês. Lembrando que já tem outro vídeo sobre pílula do dia seguinte aqui no canal. E também tem um post sobre isso lá no meu Instagram, que fica no guia de métodos contraceptivos, ok? Agora, para as alunas do tocofobia, também entrou o mini curso de contracepção de emergência, onde eu falo todos os métodos de emergência que existem, inclusive o DIU de cobre. Então, para quem já é aluno do tocofobia, é só ir lá no último bônus que está na área de membros para vocês. Vocês podem acessar quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, porque o acesso do curso é vitalício, ok? Então é isso. Comentem aqui no vídeo. Não esquece de ativar o sininho aqui do YouTube para vocês sempre serem notificadas, porque toda segunda sai vídeo novo para vocês e os vídeos são sempre o que vocês mais me perguntam. Não esqueçam de comentar e curtir o vídeo, porque isso ajuda na propulsão do vídeo também. E até o próximo vídeo, monstrinha!